Como George Marshall morreu? George Catley Marshall foi um líder americano da Segunda Guerra Mundial e ganhador do Prêmio Nobel da Paz. Marshall cresceu na Pensilvânia. Seu pai era dono de uma empresa de carvão, e embora seu pai fosse próspero e pudesse oferecer uma vida de conforto, ele decidiu abrir seu próprio caminho e entrou para o Exército dos Estados Unidos. Marshall matriculou-se no Instituto Militar da Virgínia. Ele se formou em 1901 como o primeiro capitão sênior do Corpo de Cadetes. Depois de se formar com honras na Infantry Cavaliers Coo em Fort Leavenworth em 1907 e no Armstaff College em 1908, Marshall ocupou vários cargos nos nove anos seguintes. Marshall ganhou uma nomeação para o Estado-Maior na Primeira Guerra Mundial e navegou para a França com a Primeira Divisão. Entre vários postos militares, Marshall passou a atuar como comandante da 8ª Infantaria em 1933 e como instrutor sênior da Guarda Nacional de Illinois de 1933 a 1936. De 1936 a 1938, Marshall serviu como comandante, com patente de general de brigada, da 5ª Brigada de Infantaria. Franklin D. Roosevelt, em setembro de 1939, nomeou o chefe de gabinete, com o posto de general. Em 1944, Marshall tornou-se general do Exército. No mesmo ano, o Congresso criou o posto de 5 estrelas. Marshall renunciou ao cargo em 1945, assim que a Segunda Guerra Mundial terminou. Mas sua carreira não terminou aí. Em janeiro de 1947, Marshall ingressou no gabinete do presidente Harry Truman como secretário de Estado. Permaneceu no cargo por dois anos. Foi nesse período que Marshall terá seu nome lembrado para a história, quando propôs o famoso Plano Marshall. O objetivo do Plano Marshall era ajudar a reconstruir a economia europeia após a devastação causada pela guerra. Os Estados Unidos alocaram cerca de 13 bilhões de dólares em ajuda financeira e em bens para a Europa Ocidental. O plano beneficiou principalmente a Alemanha Ocidental, a França, a Itália e o Reino Unido, mas também ajudou outros países europeus que sofreram com a guerra. A ajuda do Plano Marshall permitiu a reconstrução de infraestruturas básicas, como estradas, pontes, portos e ferrovias, e possibilitou a modernização de indústrias e empresas europeias. Além disso, o plano ajudou a estabilizar a economia europeia, estimulando o comércio internacional e aumentando a produção de bens de consumo. Depois de uma vida dedicada aos Estados Unidos, Marshall se aposentou da vida pública em 1951 e vem a falecer em 16 de outubro de 1959, aos 78 anos, na cidade de Washington, D.C., nos Estados Unidos. Ele havia sofrido um ataque cardíaco dois dias antes, enquanto assistia a um jogo de beisebol. Marshall foi internado no Hospital Walter Reed, mas seu estado de saúde piorou rapidamente e ele faleceu poucas horas depois. A notícia da morte de Marshall foi recebida com tristeza em todo o mundo. Ele foi lembrado como um grande estadista e líder militar, cujas realizações foram fundamentais para a vitória dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial e para a reconstrução da Europa no pós-guerra. O funeral de Marshall foi realizado em 20 de outubro de 1959, na Catedral Nacional de Washington. O serviço foi presidido pelo presidente Dwight Days, em Hover, que havia servido como comandante supremo das forças aliadas durante a Segunda Guerra Mundial e que considerava Marshall um amigo próximo e um mentor. O funeral foi uma cerimônia solene e emocionante, com a presença de muitos líderes políticos e militares dos Estados Unidos e de outros países. O caixão de Marshall foi transportado em um caixão de bronze com o emblema da Medalha de Honra, a mais alta condecoração militar dos Estados Unidos, que ele havia recebido em 1945. Após o serviço na Catedral, o corpo de Marshall foi levado em um cortejo fúnebre para o Cemitério Nacional de Arlington, onde ele foi enterrado com honras militares. A cerimônia de enterro foi presidida pelo presidente Eisenhower e contou com a presença de muitos soldados e oficiais militares que prestaram homenagem ao grande líder e patriota americano. E foi assim que George Marshall morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo!